A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eles não têm dentes grandes nem garras. São herbívoros e estão sempre ocupados armazenando todo tipo de recursos. Por isso são presas fáceis que estão sempre atrás de comida. Então eles acabam sempre sendo o alvo. O que significa que eles têm que ficar alertas com predadores, espreitando em todas as direções, principalmente os gaviões e corujas. Os predadores não são a única coisa com a qual eles têm que se preocupar. O inverno também pode ser um grande desafio. Diferentes esquilos têm diferentes estratégias para lidar com o inverno. O segredo é não deixar a temperatura do corpo baixar muito. Alguns, como os esquilos vermelhos, ficam ativos durante todo o inverno. Mas outras espécies, como muitos esquilos da terra, ficam ociosas, como por exemplo as marmotas. Elas não são como os esquilos que temos em mente. São esquilos bem grandes. Elas constroem uma toca bem funda para escapar das baixas temperaturas da superfície. Não é preciso ir tão fundo. Uma marmota geralmente escava sua toca a um metro e meio da superfície. Está abaixo da linha congelada, onde a temperatura fica sempre na zona de congelamento. É um bom lugar para ficar. Uma vez aconchegada dentro da toca, ela baixa bastante o seu metabolismo e dorme a maior parte do inverno. Elas só vão ficar ativas de novo quando a vida voltar a nascer, como brotos de grama e outras plantas na primavera. Quando uma marmota emerge, primeiro está com uma incrível vontade de urinar. Depois vai procurar alguma coisa para comer. O que ela vai procurar são os belos e novos brotos de grama, dentes de leão e coisas parecidas. Muitas dessas plantas crescem em temperaturas bem baixas. Então, logo no começo da primavera, elas já estão crescendo e viram alimentos para as marmotas. Se você cultivar plantas, tenha quase certeza de que terá esquilos. Os esquilos são primariamente herbívoros e, como jardineiros, nós criamos muitas opções de refeições para eles. Por exemplo, se você quiser plantar bulbos, os esquilos podem ser uma chateação. Porque os bulbos são uma fonte de alimento muito rica e eles não hesitarão em roubá-los. E, é claro, as pessoas tentam desesperadamente controlar seu acesso aos bulbos. Plantam os bulbos com pimenta forte ou qualquer coisa desagradável que dispuserem. Mas um esquilo determinado não liga muito para a maioria dessas armadilhas. E acabam tornando impossível o cultivo de bulbos no jardim. Eles realmente adoram bulbos. Provavelmente, o segundo hobby mais popular nos Estados Unidos depois da jarginagem é a observação de pássaros. E uma das maneiras mais fáceis de observar é colocar um comedouro para os pássaros. O que se faz é encher o comedouro de sementes e, para um esquilo, o que poderia ser melhor. Eles não têm que gastar energia procurando por provisões. Elas estão bem ali. E nós, frequentemente, colocamos sementes que são do tamanho perfeito num recipiente bem grande. Então, eles estocam boas quantidades nas bochechas e carregam para seus locais de armazenamento ou simplesmente comem ali mesmo, sentados no próprio comedouro, afastando os pássaros. Pois eles representam concorrência. E aí A CIDADE NO BRASIL As pessoas estão sempre reclamando dos esquilos nos seus comedores de pássaros. E eles realmente podem roubar muitas sementes. Mas desde quando decidimos que os pássaros são muito mais interessantes que os esquilos? O comportamento do esquilo é muito mais animado e divertido. E vale o preço de alguns sacos extras de sementes. A CIDADE NO BRASIL Oh, join in the action. You know we're not relaxin'. Yeah, jump on in and start to think. This place is really rockin'. Oh, we're really rockin'. Os esquilos cinzas são facilmente encontrados em árvores centenárias. E é claro, se forem árvores grandes, é ainda melhor. É por essa razão que nas partes mais velhas das cidades, onde existem grandes árvores centenárias, existem grandes populações de esquilos cinzas. O bom das árvores centenárias é que elas geralmente já sofreram vários tipos de danos, criando cavidades, galhos quebrados ou uma fenda no tronco. É um pequeno local perfeitamente protegido, onde os esquilos podem começar uma família. Podem ficar a uma altura de 9 a 12 metros do chão. Mas é claro que os esquilos cinzas não têm problema algum para chegar ao topo da árvore. Eles são perfeitos para escalar. Eles são rápidos e muito, muito ágeis. Essas são qualidades úteis quando o seu jantar está, literalmente, em cima da árvore. Os cachorros da pradaria são esquilos e são os de maior instinto familiar que se conhece. Mamães, papais, tios e crianças, todos vivendo juntos. Quando uma família se muda para o seu jardim de vegetais, a primeira coisa que ela vai fazer é cavar um novo lar. Os esquilos estão sempre ocupados e nunca param. Têm garras bastante eficientes para escavar. Puxam a terra com as patas dianteiras e jogam por debaixo do corpo, arremessando a terra para fora. Seu trabalho de cavar e construir uma toca é um dos seus menores problemas. Os cachorros da pradaria, num jardim, têm muitos filhotes e os filhotes que sobrevivem permanecem ali. Eles formam uma grande colônia que acaba com os seus vegetais. Uma vez que se estabelecem, é muito difícil livrar-se deles. A principal defesa dos cachorros da pradaria é o fato de eles estarem sempre alertas. Eles amontoam a terra ao seu redor, o que lhes oferece uma área de visão mais ampla. Então, eles sentam no topo do monte e podem ver a chegada dos predadores. É muito difícil surpreender um cachorro da pradaria. Eles podem permitir que um predador chegue bem perto, enquanto observam curiosos sentados no topo de seus montes, vigiando até o último minuto e, então, mergulham na toca. Suas tocas são feitas de uma série de túneis. Assim, eles podem escapar facilmente, descendo por um buraco e aparecendo em outro lugar completamente diferente. Os esquilos voadores são muito mais comuns do que as pessoas pensam. O termo esquilo voador não é muito correto. Eles deviam ser chamados de esquilos planadores. Planar através de árvores que estão a vários metros do chão não é uma tarefa fácil. Mas os esquilos voadores são feitos para isso. Eles têm uma excelente visão noturna. Mesmo assim, percepção de profundidade é mais difícil com pouca luz. Então, para calcular a distância, eles mexem a cabeça para cima e para baixo para conseguir ver o alvo de todos os ângulos possíveis antes de realizar o salto. Eles têm uma extensão de pele solta entre as pernas dianteiras e as pernas traseiras, que parecem asas dos dois lados de seu corpo. É um ótimo mecanismo de defesa se um predador estiver caçando entre os galhos. E também é uma ótima maneira de conseguir comida. Não é preciso descer toda uma árvore e depois subir outra. É só saltar. Em meu próprio jardim, sempre passei o cercado de esquilos vermelhos. Eles são mesquinhos e antissociais, sempre me dizendo para sair. Eles nunca param de tagarelar. E, conforme falam, fazem todo esse barulho e suas caudas se mexem freneticamente. Eles ficam num estado de pânico, são naturalmente quietos e estão desesperadamente tentando tirar o intruso de seu espaço. E não são só humanos que eles expulsam. Eles odeiam todo mundo. E se você é um Tânia que resolveu passear no território de um deles, cuidado. E se você é um Tânia que resolveu passear no território de um deles. Quando a maioria das pessoas pensa em esquilos, geralmente esquecem dos Tânias. Mas os Tânias são esquilos e, de fato, são alguns dos mais comuns esquilos que se vê por aí. Os Tânias podem parecer pequenos glutões. Parecem ter um apetite voraz, comer, 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 mas eles conseguem manter uma aparência esbelta, porque, na verdade, eles comem uma parte do que encontram e a outra eles guardam e estocam para o futuro. E nunca se sabe quando será a próxima chance de arranjar comida. Então sempre pegam o máximo que conseguem. Para isso, têm enormes bochechas em forma de bolsas. Bochechas muito dilatáveis. Conseguem guardar sementes até duas vezes mais que o seu próprio peso. Depois, correm para escondê-las e voltam para buscar mais. Vão fazer quantas viagens forem necessárias até a fonte de comida esgotar. É claro, sempre coletam mais do que podem comer. Quando um Tânia está juntando comida, ele passa um bom tempo lambendo, esfregando na cara e rodando a comida ao redor das bolsas nas bochechas. Isso deixa um cheiro na comida que vai tornar mais fácil encontrá-la depois. Tânias não são estritamente herbívoros. Eles ficam perfeitamente felizes comendo um gafanhoto ou algum animal de pequeno porte. Qualquer coisa que ofereça um bocado de proteína. E também trazem alguns efeitos benéficos por causa dos insetos que comem. Eles podem proporcionar uma redução nas populações de gafanhotos e vermes. Em um jardim comum, pode não haver muita água ao ar livre disponível. Mas os Tâmias conseguem sobreviver sem beber líquidos, comendo muita vegetação rica em água. Então, podem ficar sem beber indeterminadamente. Mas se houver uma fonte, ficarão felizes em poder beber. Na verdade, os Tâmias são úteis em algumas coisas. Eles podem fazer plantas germinarem em locais que nós nunca imaginaríamos ser possíveis. Não que eu não goste de girassóis, eu adoro. Só que eu não acho realmente que esse é um bom lugar para eles. Mas aparentemente, essa não é a opinião da maioria dos Tâmias por aqui. De fato, para eles, qualquer lugar é um bom lugar para guardar reservas de sementes. Eles não sabem, mas sempre vão atrapalhar os jardineiros, que terão o trabalho de limpar a sujeira que eles fazem. Quando você percebe que um Tâmias comum pode fazer centenas de reservas de comida numa área não muito maior que um ou dois jardins durante o verão, percebe também que terá muito trabalho. Mas os Tâmias não parecem preocupados se algumas sementes são roubadas ou germinam. Qual o problema? Tem muito mais de onde aquelas vieram. Quando você caminha pelos bosques, é difícil ver um Tâmias. Você pode ouvi-los se mexendo na vegetação rasteira, pelo farfalhar das folhas. E para todo lugar que vão, eles emitem sonhos. Eles fazem esses pequenos chip-chips. Constantemente eles ficam dizendo para seus vizinhos, eu estou aqui. Se você está pensando em vir invadir o meu espaço, pense de novo. Pois eu estou aqui. Esses animais não são muito sociáveis. Existe uma tolerância moderada entre eles. Não existe um território preciso para cada indivíduo. Eles invadem o do outro muitas vezes. Por isso, querem se certificar de que, quando escondem suas sementes, ninguém está olhando. E também pensam que podem facilmente invadir o território do seu vizinho, quando surgir a oportunidade de conseguir uma boa fonte de comida. Mas eles têm problemas maiores do que se preocupar com alguém que rouba suas sementes. Eles têm que se preocupar também com alguém que tenta comê-los, como, por exemplo, os gaviões e as corujas. O que funciona melhor para eles é desaparecer. Apenas um mergulho numa toca. Eles fazem diferentes buracos no chão que são usados como esconderijos. Quando não conseguem desaparecer em um buraco, procuram camuflar-se na paisagem. Eles possuem essas listras marrons no pelo, com um padrão rasgado, que os ajudam a desaparecer no chão manchado da floresta ou na diversidade de um jardim. No jardim, é claro, os predadores que eles mais vão encontrar serão cães e gatos. Os cães são um pouco estúpidos para o Tâmias. Os Tâmias estão sempre um passo à frente, mas os gatos são predadores bem perigosos e podem frequentemente encurralá-los. Os Tâmias são curiosos e nervosos o bastante para se colocarem facilmente numa situação de risco. Os Tâmias são curiosos e nervosos. A estação está chegando ao fim. As plantas pararam de crescer e a temperatura está caindo. Os esquilos têm que começar a pensar nos tempos difíceis que estão chegando. Uma época muito interessante para o esquilo vermelho é o outono, pois enquanto as pinhas ainda estão verdes, eles as colhem das árvores e as jogam no chão. O solo, em instantes, fica cheio de milhares e milhares de cones. Para um esquilo vermelho, esses cones vão assegurar o alimento no inverno próximo. Se você é um esquilo que vive embaixo da terra, você vai passar um bom tempo na toca. Então está na hora de arrumá-la e limpá-la. Você vai se preparar para o inverno, se mover o menos possível e fazer nada. Se você é um Tâmias, vai ter um pouco mais de atividade. Você dorme, acorda, corre por aí, come, pois você estocou comida. Mas você vai ficar na sua toca para se proteger das baixas temperaturas de inverno, do vento e do frio. Se você for um esquilo de árvores, não existe realmente um lugar onde você pode se proteger completamente do clima do inverno. Mesmo as cavidades nas árvores não são proteção suficiente para suportar o inverno sem comida. Você tem que manter a temperatura do seu corpo alta. Então, sua única opção é ficar ativo e procurar comida durante o dia todo, todos os dias. Mas ao anoitecer é outra história. A temperatura cai muito quando o sol se põe e as coisas começam a ficar perigosamente frias. Mas se você tiver a sorte de achar um local coberto, como um ninho abandonado ou algo parecido, vai se enrolar como uma bola para proteger as áreas mais delicadas. O nariz, a boca e os olhos. O formato de bola reduz a área de exposição à temperatura baixa. E aí é só esperar. Só esperar a noite acabar. O nariz, a boca e os olhos. 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 Obrigado.